Bem, agora vamos falar sobre as séries animadas. As séries animadas foram um sucesso. A gente terminou a semana com a série completa de direito adquirido à aposentadoria, com a linguagem simples, evitando termos muito técnicos que distanciam o cidadão de ter as informações que ele precisa para ter o direito. E o fato é que o público reagiu muito bem, o público trouxe informações interessantes para a gente. E a gente vai continuar com outros temas. Já estão vários temas no forno e eu quero destacar agora o tema da aposentadoria para o servidor público efetivo. Nada, ninguém menos que Alex Sertão, grande nome da Previdência Brasileira, dos RPPS, dos chamados RPPS, do Tribunal de Contas do Piauí, um grande quadro técnico também do Tribunal de Contas do Piauí, ele está preparando para a gente vários episódios que vão explicar as regras relativas à aposentadoria, tendo em vista o impacto da rede Previdência. Opa! Da reforma previdenciária. Então, para você não perder essa série e você ser avisado quando souber, clica lá embaixo, clica em inscrever-se e aperta o sininho, porque aí, quando ela estiver no ar, você saberá. Até já!